E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Kena de Ramos. E eu queria anunciar uma novidade aqui pra vocês, que é abrir vídeo-aulas de ensino superior. Abrir vídeo-aulas começando por bioquímica. Eu vou postar várias aulas aqui no YouTube pra vocês de graça, tá? Já vou contar. Então fica nesse vídeo. Esse vídeo não é de vídeo-aula, mas eu vou contar tudo o que eu vou fazer e por que eu cheguei nessa conclusão e por que eu só vou começar agora a fazer isso, tá? Vou explicar pra vocês. Então fica que eu vou explicar como vai funcionar tudo isso. Já pega esse vídeo, já manda no grupo da galera aí que já me conhece, já me conhece há muito tempo aqui no YouTube e por que eu tô fazendo isso agora, tá? Como é que funciona, galera? Eu vou começar a gravar aulas, vou pegar, começando por bioquímica, tá? Muitos alunos, eles me pedem, vocês não têm noção de todos os meus vídeos. Kena de grava aula pra ensino superior, Kena de grava aula pra ensino superior. Então eu vou começar por bioquímica, que é um assunto que eu considero um bicho de sete cabeças, é um assunto bem complicado pros alunos. Eles sentem muita dificuldade bioquímica, que é quando um entra na faculdade, é logo aquela matéria que o aluno não tem base, o aluno ele pode reprovar, muitas vezes o professor ele não tem aquela didática pra ensinar. Então o aluno ele já entra sentindo dificuldade e também é uma matéria básica que serve pras outras matérias. E também é uma matéria básica que ela é comum a vários cursos, né? Então pra você que vai fazer nutrição, você que faz farmácia, você que faz medicina. Então esse é o objetivo. Eu vou seguir o livro chamado de Leninger, que é o livro que é a Bíblia Sagrada da Bioquímica. Ele é o objetivo, eu tô devorando o Leninger pra poder passar pra vocês, tá galera? Mas assim, é claro que eu não vou postar tudo aqui no YouTube, porque o meu ganha-pão, muita gente no começo reclamava, só pensa em dinheiro e tudo mais, não galera, é que eu preciso sobreviver. E pra eu conseguir ter um estúdio desse, pra eu conseguir ter uma câmera dessa, ter um áudio desse, produzir uma coisa melhor pra vocês, até ter mais tempo de gravar, cara, pra eu ter tempo hoje, é porque eu não estou em sala de aula, eu estou aqui gravando pra vocês, eu tenho que ter um tempo de estudar, eu tenho que pegar um livro pra estudar em ensino superior, pra poder passar pra vocês. Então pra eu ter esse tempo, eu preciso ter dinheiro. Então você tem que comprar meus cursos, que é isso que vocês fazem. Então o curso completo, é claro, vai estar lá no Bioexplica, que eu vou deixar o link até aqui embaixo, tá? É claro que você pode chegar agora lá e ainda não ter o curso de ensino superior, calma! Tá? Então você pode ir lá no chat e perguntar, já tem um curso, não sei quando você está assistindo esse vídeo, já tem um curso de ensino superior, que ainda já está completo, ou o Kennedy está gravando, ou tem aulas bioquímica que servem, que são básicas, tem, mas o Kennedy está gravando ainda todas, então você vai perguntar, você vai chegar primeiro lá, e antes de sair comprando, você vai perguntar, vai que já tenha todas as videoaulas lá, mas eu vou gravando com calma, tá, galera? Então assim, eu demorei quase sete anos pra começar a postar essas videoaulas de ensino superior, porque os alunos estavam me pedindo muito. Deixa eu explicar pra vocês, olha, eu sou professor de ensino médio, eu sou professor de cursinho, então assim, eu sou professor que sempre preparei os alunos pra entrar na universidade. Eu sou aquele professor, sabe, professor, que entra no cursinho, sala cheia, prepara, e sempre trabalhei em escolas que cobravam muito, cara, escolas que preparavam muito os alunos pra entrar naquele curso concorrido. Então, quando eu comecei a gravar videoaula pro YouTube, eu vim com esse pensamento, eu não quero produzir só aula de resumo, não, eu quero gravar lá uma aula, onde essa aula vai possibilitar o aluno entrar numa FUVEST, o aluno entrar numa Unicamp, o aluno, só que assim, eu sempre fui detalhista, então eu quero detalhar, eu quero detalhar a origem da coisa, e não apenas mostrar, e também eu quero dar oportunidade pra aquele aluno também que não entende. Então, cara, tudo mistura. Começar explicando desde o básico, sabe, dar base pra vocês, ter a didática, como eu falo, como eu monto o meu esquema. Então, a aula que eu preparo aqui, ela dá muito trabalho. Então, assim, gravar uma aula pro ensino superior, e principalmente com a expectativa que vocês criaram em cima de mim, congelou. Então, eu passei muito tempo, porque os alunos esperam muito. E pode ter certeza que não é nem estudar, porque eu posso pegar um livro aqui, eu posso passar o dia inteiro estudando, pegar, estudar, beleza, e apresentar pra vocês. Só que congelou, porque eu ficava naquela, será que eu vou ter aquela expectativa que os alunos estão esperando, aquela didática que os alunos estão esperando pro ensino superior? E foi um momento que eu tenho que dar um pontapé, eu decidi, não, vou fazer. Agora vai sair, depois de tantos anos, porque o que eu percebi? Muitos alunos estavam usando os meus vídeos de ensino médio pra estudar pro ensino superior. Eu vi aluno de medicina, cara, medicina estudando com meus livros, e eu não entendia, com meus vídeos, e eu não entendia. depois eu comecei a entender, porque muitas vezes quando a gente chega na faculdade, a gente, às vezes, precisa daquela base, voltar pra aquela base, entendeu? Pra poder entender melhor aquela matéria do professor em sala de aula, pra entender melhor um livro. Então, esse vai ser o meu objetivo do ensino superior, tá? Só que assim, é claro que existem faculdades e faculdades. Pode acontecer de eu gravar uma videoaula, então já fica de olho aqui no YouTube, que a próxima aula que pode surgir, já é essa aula de começo de bioquímica, a gente vai começar com água, tá, galera? Água, vai ter sistema tampão, vai ter muita coisa voltada. E quando for aula pra superior, vou dizer, é pra superior quando for pro ensino médio, o Enem, é pro ensino médio, o Enem. Mas assim, o que eu percebi? É que o aluno, ele precisava disso. Então você vai ver que, dependendo da faculdade, pode ter coisas aqui que o que ele está falando a mais do que eu estou vendo na minha faculdade. Pode acontecer. E pode acontecer também de eu chegar aqui e não ver tudo abrangente. O meu objetivo é que eu vou ocupar, eu vou pegar o Leningue, cara. Então pra mim, já é o top dos tops. O que é o meu objetivo aqui também? É pegar e passar a ele da maior forma. Passar de uma forma didática. É claro que, em nenhum momento eu estou dizendo que não é para você pegar o livro e ler. Eu não estou incentivando você ao que ele está fazendo aqui eu não ler o livro. Pelo contrário, cara. O meu objetivo aqui é que você complemente os estudos com os livros, vá pesquisar, assista as aulas do professor também na faculdade. Então, eu vou chamar essas minhas aulas aqui, na verdade, de reforço universitário. Então o objetivo aqui é reforçar, vamos imaginar, é um reforço, você ajuda. Sabe aquela aula particular onde você tem aula principal e eu sou o teu professor particular? Eu sou o teu professor que vai dar, não sou o teu professor principal, sou o professor que vai dar um reforço? Então eu quero me ver assim, porque tira essa bagagem, tira essa carga, aquele peso que eu sou obrigado a alcançar a expectativa, até porque, ensino médio, quando eu preparo, como eu vejo muito detalhe, eu sei que muitas vezes eu vou até além do que o aluno ele tem que ver, porque eu quero preparar ele muito bem para o Veste, para a Unicamp e tudo mais, mas ensino superior não, ensino superior é infinito. E às vezes, no assunto extenso, olha o que acontece, às vezes o professor tem pouco tempo para ver na faculdade aquele assunto e às vezes ele escolhe determinado tópico para ver. E na faculdade Y, ele escolhe outro tópico. Na faculdade Z, outro tópico. Então, muitas vezes eu tenho que ver tudo e muitas vezes o aluno vai pensar que, pô, ele está vendo demais ou o Kennedy acabou não falando desse tópico ou o Kennedy não sei o que mais lá. Então, por isso que vocês também vão me ajudando aqui. Kennedy ajudou e eu vou complementar estudando lá no Lening e tudo mais. As aulas que vocês vão ver aqui também, elas são basicamente todas no quadro, tá galera? Então, eu vou procurar também oferecer exercício lá no Bioexplica para vocês, oferecer exercício, tá? Não vou pegar exercício do livro, tá? Porque o livro ele tem direitos autorais. Não vou pegar imagens do livro, tá? Quando eu for pegar a imagem, pode ter certeza que vai ser de banco de imagens pagas, porque eu pago banco de imagens e tudo mais. Então, o livro é porque eu tenho que ter uma base para estudar e eu tenho que eu vou mostrar e indicar. Na verdade, uma indicação até ajudando a editora para divulgar o conhecimento e tudo mais, porque eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter um referencial teórico para vocês saberem do que eu estou me baseando para dar uma aula para vocês, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. Eu espero mostrar tudo isso aqui da forma didática. Não espere que eu vou enganar vocês, então, não vai ser aula básica, tá, galera? Pensando aqui, o Kenneth está vendo só um resumo. É só um resumo para a prova. Não, se você quiser só um resumo, que sabe futuramente possa gravar aulas de resumo sempre para ensino superior. Meu foco agora é gravar aulas completas, tá? Mas, exemplo, só um resumo eu posso fazer futuramente ou dentro da plataforma, porque o meu objetivo é você entrar na plataforma, entrar aqui embaixo no Bill Explica, você não ter apenas acesso a ensino superior. Não, você vai entrar e vai ter acesso a tudo. Então, meu objetivo é o aluno que está se preparando para o ensino médio, ele passou no ensino superior, ele foi fazer lá a área de saúde, ele continuar comigo, continuar estudando. Mas o aluno que está no superior também, se ele quiser revisar uma aula de ensino médio, ele pode revisar, porque às vezes, como eu falei, na tua faculdade, você quer só ver o básico, tem faculdade que é só o básico, tem faculdade que é o basicão de bioquímica e tem faculdade que pega mais pesado, exemplo, uma bioquímica de medicina, por exemplo, pode pegar um pouquinho de mais pesado, então, às vezes, pode ser a mais para você ou a menos. Por isso que você vai ter acesso também à bioquímica mais simples de ensino médio também dentro lá do curso, tá, galera? Então, você pode ver até alguns vídeos, ah, ele enrolou muito, mostrou muita coisa, eu estou me justificando muito, né? Mas é que, na verdade, você sabe que eu sou bem detalhista e eu vou ver bem completo, tá? Vai ser, cara, tá muito top esse curso, tá muito legal o que eu estou fazendo para vocês. Então, comenta aqui embaixo, eu quero escutar vocês, o que você acha disso, o que eu devo fazer, eu quero fazer toda a bioquímica, vai demorar um pouco para gravar toda a bioquímica e depois acabar, o que você quer que eu grave mais, qual é o próximo tópico, o que você espera, qual o curso que você está fazendo, você me segue aqui. Então é isso, galera, vou ficando aqui, espere por mais aulas. Beijão para vocês.